Amigos, o que dizem é uma nova temporada de Trifotome? Grande ideia! Preparem os vossos poderes mágicos! Temos de usar a mexida muito grande para parar os bichos! E não percam esta estreia fantástica! Vá lá! Juntem-se a mim! Trifotome Nova Temporada Estreia 6 de Janeiro, às 10h e às 19h No Canal Panda Canal Panda é bicho! Está a chegar uma estreia de bigodas e muitas brincadeiras! Queres uma pista? Vais conhecer um coelho muito simpático! Tcharam! Não é senhorífico? É o Júlio! E todos os seus amigos! Viva Eva! Viva Eva! O Coelho Júlio! Estreia dia 1 de Janeiro, às 8h e às 13h No Canal Panda! Canal Panda é bicho! Um dia o panda sonhava Com um amigo ideal! E de tal forma acreditava Que assim...